Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do Tribunal para você. Hoje, nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar, entre outros assuntos, do plenário virtual que o Tribunal está desenvolvendo para facilitar a apreciação dos processos das prefeituras e câmaras municipais e também de um trabalho importante do TCM de fiscalização em Anápolis, que resultou em R$ 2,7 milhões de recursos que seriam gastos e foram economizados para os cofres públicos da Prefeitura. Nós vamos falar também sobre a avaliação do chefe de gabinete da presidência do TCM dos encontros regionais que o Tribunal realizou em todo o Estado de Goiás. O Tribunal fez esse trabalho tão importante, significativo, percorrendo os municípios e nós vamos conversar sobre este assunto também aqui no nosso TCM Notícias, que está começando agora. Olha, o nosso primeiro assunto no TCM Notícias, em um trabalho de fiscalização do TCM, do Tribunal, foi constatada irregularidade em operação tapa-buraco em Anápolis. O TCM conseguiu evitar um prejuízo de R$ 2,7 milhões aos cofres públicos. Quem falou sobre esse assunto foi o gerente da Secretaria de Fiscalização e Engenharia do Tribunal, Auditor de Controle Externo, Lucas Henrique Mateusse. Veja. Pois bem, esse trabalho aconteceu no âmbito de uma auditoria de conformidade, conduzida aqui pela Secretaria de Fiscalização e Engenharia do Tribunal de Contas. E o objetivo dessa auditoria era justamente verificar a execução de um contrato de aquisição e execução de tapa-buraco no município de Anápolis. Um contrato de R$ 21 milhões. E o objetivo principal, na prática, era verificar se o que estava sendo executado pela empresa contratada correspondia aos valores que estavam sendo pagos. E no decorrer dos trabalhos, o auditor responsável por fazer essa auditoria, que é, inclusive, um colega que é engenheiro civil e é mestre em pavimentação, então era a pessoa certa para esse tipo de trabalho, ele identificou que o teor de ligante asfáltico que estava sendo utilizado na massa asfáltica era menor do que o que estava sendo efetivamente pago. Só para exemplificar aqui com o número, era para ter 5,5% de teor de ligante asfáltico dentro da massa e, por meio da documentação, dos laudos, dos ensaios tecnológicos, o auditor verificou que tinha apenas 5%. Parece pouco, mas essa diferença gerou um financeiro de R$ 2,7 milhões, que a gente apontou como superfaturamento. E no decorrer do processo, na medida que a gente foi instruindo os processos, ou processo, aliás, o município se prontificou e reconheceu essa diferença. Então, no decorrer do processo, o próprio município fez a glosa desses valores que a gente apontou. O que é a glosa? É quando, durante a execução do contrato, o município vai fazendo descontos progressivos nas medições, de modo a corrigir essa divergência de R$ 2,7 milhões que a gente apontou. E, assim, isso só reafirma o compromisso do tribunal, de aperfeiçoar a administração pública e trazer o benefício para a sociedade, que é o objetivo final. Você viu aí o quanto é importante esse trabalho do tribunal, do TCM, de fiscalizar e orientar. Foi evitado aí um prejuízo de R$ 2,7 milhões. Também a prefeitura de Anápolis viu que estava errado, foi lá e resolveu a situação. Esse é o trabalho fundamental do TCM. Agora você acompanha a votação da Primeira Câmara. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu na tarde de terça-feira, 9 de julho, para analisar as pautas nº 24 e nº 84. Foram aprovados 121 processos ao todo, entre pensões, aposentadorias, balancetes e editais de concurso público. O conselheiro Daniel Goulart comandou a sessão, que contou com as participações dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros de substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, do procurador de contas José Gustavo Ataíde e da secretária de plenário Lorena Simão. A intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão remota foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Rodrigo Zanzoni, falou sobre o encerramento e também dos encontros regionais que o Tribunal realizou em todo o Estado. Ao todo, foram seis eventos que reuniram conselheiros, procuradores, auditores de controle externo, prefeitos, vereadores, servidores públicos, entre outros. O encerramento aconteceu em Goiânia com a presença do vice-governador Daniel Vilela. Para Rodrigo Zanzoni, há uma preocupação do TCM com as eleições municipais deste ano. Acompanhe. Bom, a importância é para que a gente possa garantir uma transição de mandato com segurança jurídica, com continuidade do serviço público e das políticas públicas, com a tranquilidade que quem está saindo e deixando a gestão possa fazê-lo de forma organizada, para que quem assuma, assuma com informações suficientes para dar continuidade às políticas que já estão acontecendo e que garantem uma qualidade de vida para o cidadão. Então, a nossa ida ao interior para poder visitar os municípios e orientar os municípios com relação à gestão é justamente para que os gestores possam ter toda essa informação de suporte para uma segurança jurídica que permita a transição sem percalços. Qual foi a receptividade dos prefeitos e vereadores nesses encontros? Nós tivemos a vontade de encontrar com diversos prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, e eles sempre relatando a necessidade e a importância daquelas orientações que estavam sendo levadas naquele momento. Justamente porque entendem que o que eles mais precisam é de suporte, de orientação, para que possam conduzir a transição dentro dos parâmetros legais, mas muito mais com a preocupação de permitir a continuidade de excelência que eles entendem ter construído para que o próximo gestor possa dar continuidade. Isso é importante para eles porque quem vai sair, por exemplo, da Prefeitura ou da Câmara Municipal, eles têm que prestar contas ao TCM. Essa é uma obrigação constitucional, o dever de prestar conta para todos os gestores, aqueles que têm a responsabilidade da coisa pública, eles têm essa obrigação legal para com o Estado e para com o cidadão. Então, para isso, eles têm que fazer isso dentro de um ato de critérios que vão ser respeitados, normas que são editadas pelo tribunal, para que a gente possa ter a segurança e a garantia de uma transação com todos os elementos que precisam existir neste momento. Próximo ano, o TCM também vai voltar com os encontros regionais anual. Sem dúvida, é uma política já do tribunal de muitos anos fazer todos os anos um encontro com os servidores, com os gestores públicos, para sempre estarmos orientando com o que há de mais importante para aquele exercício em que nos encontramos com os gestores públicos. Esses eventos foram fundamentais porque eles clarearam para os prefeitos, para os vereadores, para aqueles que estão saindo, para aqueles que vão se candidatar novamente, aqueles que vão entrar, como é importante a prestação de contas junto ao TCM. Veja agora a votação do Pleno do Tribunal. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 35 processos da pauta nº 85, da tarde de quarta-feira, 10 de julho. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Válselo Obrás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Laércio Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro Humberto Aydar e o conselheiro substituto Flávio Luna participaram remotamente. O secretário de plenário, Gustavo Mello Parreira, anunciou os processos em pauta e os inscritos para a sustentação oral. Fizeram uso da palavra a procuradora do município de Goiânia, Camila Matsura Lima, e os advogados Mário Márcio Silva, Pedro Paulo Moreira e Paulo Heron. O secretário de Mobilidade de Goiânia, Marcelo Torrúbia, que acompanhava a sessão, também ocupou a tribuna e respondeu algumas perguntas dos conselheiros Válselo Obrás e Daniel Goulart. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios está desenvolvendo um sistema plenário virtual para agilizar a apreciação dos processos das prefeituras e câmaras municipais. Quem falou sobre este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias foi Bruno Marquette, da Tecnologia de Informação do TCM. Veja! O plenário virtual implementado no sistema de pauta plenário é um projeto apoiado pela presidência do Tribunal de Contas dos Municípios e um trabalho conjunto à Secretaria do Plenário e da Superintendência de TI que permite que o TCM aprecie e jure o processo sem a necessidade que os membros, os conselheiros e também o Ministério do Clube de Contas manifestem sua presença e profiram os votos no mesmo momento ali de tempo. É uma modalidade de julgamento de processo prevista na RA-122 de 2020 que então permite que os membros votem em momentos distintos. Então essa sessão virtual possui um horário regimental, um dia regimental de início e de fim e no transcorrer desse lapso de tempo os membros poderão acessar essa sessão virtual e então manifestar o voto e o Ministério Público manifestar ali a presença naquela sessão e fim dado a esse prazo automaticamente essa sessão é finalizada e então os acordos são gerados disponizados para assinatura pelos membros e depois publicados no Diário Oficial de Contas. É um recurso inovador, uma modalidade de julgamento que vem trazer agilidade e também transparência no julgamento desse processo dado que, à medida que os votos são proferidos ali pelos conselheiros vai ser possível acompanhá-los tanto no sistema de processo eletrônico na consulta pública tanto na consulta de sessões também recentemente um trabalho entregue pela superintendência de TI ali na consulta de sessões do sistema de pauta plenária acompanhar todo esse período de votação dos votos que estão sendo proferidos e da mesma forma no início da sessão, no final da sessão são encaminhados e-mails para os membros notificando do acontecimento da sessão virtual é um trabalho que nós, no Tribunal de Contas, acreditamos que vai dar ainda mais agilidade no julgamento de processos naquilo que nós entregamos para a sociedade ao apreciar com agilidade, com solidariedade esse processo um objetivo, claro, sempre de cuidar da melhor forma dos recursos públicos que são aplicados nos municípios A previsão é que o sistema na modalidade de sessões virtuais plenário virtual comece a ser operado a partir do mês de agosto deste ano com julgamento de processos de pensão e revisão de pensão nas câmaras e nós estamos bastante confiantes com esse trabalho no resultado que nós teremos na entrega para os municípios goianos E agora vamos para a votação da Segunda Câmara do Tribunal Sob a presidência do Conselheiro Valcenor Brás a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 76 processos da pauta número 86 na quinta-feira, 11 de julho Participaram da reunião o Conselheiro Substituto Flávio Luna em substituição ao Conselheiro Fabrício Mota o Conselheiro Substituto Laércio Amaral em substituição ao Conselheiro Humberto Aydar o Procurador de Contas José Gustavo Ataíde e o Secretário de Plenário em Substituição Leão dos Reis Costa e Silva A intérprete de Libras, Vanuzia de Oliveira fez a tradição de toda a sessão para linguagem de sinais Foram aprovados concessão de aposentadorias editais de concurso público processo seletivo, palacetes, dentre outros A sessão pode ser revista no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade Olha, estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias em breve estaremos com mais informações do Tribunal trazendo entrevistas com conselheiros, procuradores, auditores conversando, abrindo as portas do Tribunal para você e você viu aí no nosso programa dessa semana que nós falamos de recursos evitados gastos evitados do TCM junto à Prefeitura de Anápolis 2 milhões e 700 mil reais nós falamos também sobre o Plenário Virtual que é um sistema novo que o Tribunal está desenvolvendo para que agilize mais a apreciação dos processos das Prefeituras e Câmaras Municipais os nossos canais estão aí você pode ligar, dar a sua informação seja um fiscal do Tribunal também aí no seu município é muito importante que você acompanhe as atividades das Prefeituras e Câmaras Municipais e entrando em contato com o TCM sempre que houver dúvida um abraço para você nós estaremos de volta em breve com o programa TCM Notícias Música 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 Legenda por Sônia Ruberti